Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um vlog aqui no canal Hoje é dia 9 de junho e se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns, que Deus te abençoe muito E que você aproveite bastante hoje porque é o seu dia, não é mesmo? Estou começando o vlog aqui na sala, gente, já estou arrumadinha Me arrumei porque eu vou gravar game pra vocês mais tarde, né, tipo daqui a pouco mais tarde Que agora nós vamos almoçar, a mamis fez um almocinho que está com um cheiro maravilhoso aqui na sala, gente E até agora de pouco, eu só não gravei a intro antes porque eu não estava muito bem Eu estava até séria aqui em casa, a mamis falou, nossa Thalita, por que você está séria, quieta? Eu estava séria mesmo, sabe quando você fica assim? Só que não é nem intencional, você fica com uma cara séria assim porque você não está bem Eu acordei com a garganta irritada hoje, eu não sei se é o tempo, não sei o que aconteceu Porque minha garganta está meio ruimzinha E aí eu bebi bastante água, tomei também um café bem quentinho pra ver se... Ajuda aquelas que acham que o café vai ajudar, né? Mas deu uma ajudada, viu gente? Já deu uma melhorada Então eu estou evitando tomar remédio por conta disso, né? Agora se não passar, aí sim eu vou tomar um remedinho Mas enfim, gente, agora vamos almoçar porque esse cheirinho está maravilhoso A mamis fez frango com batata, aquele que ela faz no forno Eu não sei se ela já mostrou aqui no vlog pra vocês, mas eu vou mostrar agora Gente, olha só, coloquei aqui a batata com frango no prato já Então tem o da mamis e o meu E olha isso Sério, fica a coisa mais gostosa Uma delícia Desculpa se você está assistindo o vlog agora e está com fome Eu sei que dá fome, gente Às vezes eu vejo uns negócios também no Insta de comida e eu fico com vontade Mas olha, muito bom o cheirinho tamara E por cima tem um queijo ralado Então é isso, gente Itadakimasu Olha quem está na caminha dela Ela estava deitada Olha esse cabelo Você se descabelou toda, meu amor Você se descabelou toda Jogou o namorado dela lá pro fundo Você jogou seu namorado, Yuki Conta pro pessoal Fala Olha o tamanho dessa cama Gente, depois eu vou mostrar pra vocês A comparação dessa cama nova com a cama antiga dela Tipo assim Essa daqui é muito maior que a outra Eu não imaginava, mas olha Olhar assim, dá pra ter uma base A outra não era tão grande assim Depois eu mostro pra vocês Eu coloco uma do lado da outra pra vocês verem o tamanho Mas olha Olha a gracinha dela Tá quase na hora de você... Ai, que susto Que susto, hein? Você deu um pulo, amiga Tudo bom É porque às vezes eu vou encostar nela, gente E como o rabinho dela tá grande Olha, o pelo do rabinho dela Ela acha que eu vou pegar o rabinho dela Daí ela começa a rodar E aí, nessa de rodar Ela dá uma rosnada E aí parece que vai morder Por isso que eu tiro o braço rapidinho Né, meu amor? Mas ela nunca morde E quando morde A mordidinha dela também é gostosa Sabe? Não é uma que dói também E olha a balinha dela Olha a bala A sua bala O seu travesseiro Olha a bagunça Pronto, atacou Agora atacou Olha a bagunça Nossa Você deu uma bundada Na sua bala, Yuki E foi flagrada Na câmera, hein? Olha só Quem vai comer Olha, gente Agora ela pega sozinha Vamos ver se ela vai pegar na câmera Ou vai fazer graça Vai ignorar, né, Yuki? Ah, ela vai beber água primeiro Ela é dessa, gente Ela primeiro bebe água E aí depois ela come a ração Mas eu vou colocar lá no cantinho Que é o cantinho dela mesmo Tem até o tapetinho dela aqui, olha Eu já coloco no lugar de comida E aí fica os dois bonitinhos pra ela Gente, enquanto eu deixo a Yuki Comendo Vou preparar algo pra gente comer agora Porque a fome bateu Esse vlog tá bem nosso dia a dia mesmo, gente É gravação É edição E é comida, entendeu? Esse é o nosso dia a dia E aí eu falei pra Mames Aliás, eu perguntei pra Mames Você quer um sanduíche de queijo grelhado? E você disse o que, Mames? Você tem manteiga Você tem manteiga? E aí você disse o que? Sim, claro Ela quer Gente A gringa ela E sanduíche de queijo grelhado Me lembra muito The Sims Porque é uma das refeições Que eu mais faço lá também Pros personagens Então eu tô me sentindo The Sims Em vida real, gente Na vida real Na vida real? Na vida real Então é isso Vou preparar aqui agora Pra acompanhar com um cafezinho E bora lá Sanduíche prontinho, gente Então olha só Vocês podem ver que tem dois estilos diferentes de corte, né? No pão Esse é o da Mames A Mames gosta do pão em formato de triângulo E este é o meu Que tá em formato de quadradinho, né? E aí pra acompanhar Temos cafezinho Starbucks Mames e Yukin estão ali A Yukin tava assim, ó Atrás do sofá, tipo Vai rolar alguma coisa pra mim Tipo eu e a Yukin assim, ó Ai que delícia Na esperança Muito bom E olha o queijo, gente Derretido Com orégano Delícia Que delicinha Hoje só estamos mostrando comida aqui no vlog Só Como é que fala? Só guloseimas? Só guloseimas É só guloseimas E depois teremos chocolate Quarentena várias, minha vida Duvido que você não fica na casa Só inventando o que comer Exatamente Bu, update, gente Uma Thalita diferente Voltando nesse vlog Provavelmente quando esse vlog for ao ar O vídeo já vai ter saído no canal principal Eu gravei um vídeo pra vocês cortando a minha franja Gente, cortei meu cabelo aqui em casa sozinha E deu certo, olha só Gostei do resultado Fazia muito tempo que eu não cortava a franjinha Tinha algumas pessoas me perguntando Se eu tinha vontade de voltar ou não A Mames falou Por que você não corta, Thalita? Foi uma decisão de última hora Tipo assim Vamos cortar? Vamos Falei, então bora E aí gravamos o vídeo pra vocês Ficou bem legal Então assistam lá no canal principal Assim que terminar esse vlog Você já corre lá pro canal principal assistir, tá bom? E comenta a hashtag Vim do Matsura Vlog Que a gente vai estar de olho lá também E olha só, gente Eu vou mostrar pra vocês A quantidade de cabelo que eu tirei Eu até deixei aqui na minha mesa Eu já guardei as coisas Mas olha Tudo minha franja Que era uma vez uma franja Não é mesmo? Gente, o que te corte cabelo na sua casa vai precisar de um pente com, sei lá, um negocinho aqui pra você separar, né? Uma tesoura e o seu cabelo, gente Brincadeira Mas é o que você precisa literalmente pra você cortar, tá? Então olha, não saiu tanto assim Mas tipo, isso aqui fazia parte da minha franjona, gente Meu franjão Na verdade não era nem mais uma franja, né? Porque cresceu tanto Mas olha, cortei bastante, hein? Gente, não sei porquê Mas eu com essa franjinha estou me sentindo Thalita de 2017 vibes, sabe? Comentem aqui se lembrou a Thalita antiga pra vocês Antiga sim, né? De aparência no caso Porque de pessoa, personalidade Eu continuo a mesma pessoa E agora eu ia gravar game pra vocês Eu gravei game antes de cortar a franja Só que aconteceu uma tragédia com a minha pessoa, gente Estou até fazendo meditações, assim Pra acalmar, pra mim não me estressar Porque eu gravei dois games pra vocês E eu perdi os dois games Porque o meu celular deu bug E aí deu ruim E eu perdi a gravação do meu celular Ou seja, eu tenho a gravação da câmera Mas eu não tenho do celular Então dá na mesma do que não ter um vídeo, né? Vou ter que regravar tudo de novo pra vocês São vídeos assim que eu gravei Que tava assim bem legal, sabe? Era tipo, vou ter uma espalha pra vocês Gravei Javakin Live e PKXD Os dois eu perdi Mas são coisas que dá pra gravar de novo Que você não perde, assim, sabe? O negócio Vou gravar diferente, obviamente Mas enfim, né? Perdi os dois vídeos Ganhei uma franja Vida que segue Gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar, né? A diferença da cama da Yuki De antigamente pra agora Olha o tamanho da nova cama dela Eu vou colocar até assim Uma de frente com a outra Pra ver se vocês conseguem ver a diferença Mas assim Essa daqui é bem menor que essa daqui A Yuki fez a festa, né? Imagina que não Ela já bagunçou toda a cama Eu fico arrumando Mas ela bagunça, gente Não tem problema, né? Caminha dela mesmo Mas essa daqui Agora eu tô pensando Se eu deixo na sala Ou se eu deixo debaixo da cama mesmo Porque ela também gosta de deitar debaixo da cama E aí pra ficar mais confortável Talvez eu deixe essa daqui debaixo E essa daqui fica aqui no cantinho mesmo Que é o lugar que às vezes ela vem dormir Ou às vezes ela só fica deitada Olhando pra mim Quando eu tô sentada na cadeira Enfim É o cantinho que ela fica descansando Gente Estou aqui na minha cama agora Bateu um soninho Vontade de dormir Eu acho que eu vou gravar o game amanhã pra vocês Porque agora já tá tarde Mamis está espirrando de fundo Saúde, mamis Enfim Eu vou gravar o game amanhã Porque se eu gravar agora Como já tá tarde E eu quero falar alto Eu já falo alto Minha voz é fina Acaba, sei lá, né? Atrapalhando vizinhos também Então eu vou gravar amanhã cedo pra vocês E recuperar o game que eu perdi, né, gente? A vida Sempre não Mas acontece, né? Com chip, celular também São aparelhos Então corre o risco de perder às vezes Não é sempre que acontece isso Às vezes eu perco, tipo, no computador também A gravação trava na metade do vídeo Eu tenho que começar tudo desde o começo Mas são coisas, assim, que acontecem bem de vez em quando E enfim Vou gravar amanhã Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje Eu vou tirar essa make Tomar um banho e dormir Porque eu já estou com soninho Então deixa você de like se você gostou do vlog de hoje Se inscreve no canal Corre lá no canal principal Assistir o vídeo que saiu E se você é novo Se inscreve aí novamente Vou deixar dois vlogs aqui, olha Pra vocês assistirem Então clica nesse aqui Ou clica nesse aqui também E eu vejo vocês amanhã, ok? Beijão pra vocês e tchau! Tchau!